Música Deus é a palavra mais admirável de se pronunciar na vida e sabemos que o próprio Deus se revela para nós e fala conosco através da sua palavra. A Sagrada Escritura é a extraordinária carta de amor de Deus para nós. É o grande livro da humanidade. Na Igreja do Brasil, o mês de setembro é dedicado à Bíblia Sagrada. É na realidade um grande convite para que possamos compreender este grande tesouro e assim construir o reino de Deus em nós e nos outros. Pensando nisso, São José é o homem segundo a palavra de Deus, homem justo que sobretudo aprendeu, acolheu e praticou o que o Senhor lhe confiou. Ele foi um elemento ativo na história da salvação sem dizer palavra. Ele foi um elemento que nos comunica a palavra do silêncio, porque o silêncio também é palavra, sem pronunciar palavras a seu respeito. Não ouvimos nem queixas, nem lamentos, nem interpelações. As perguntas que são dirigidas, podíamos dizer, as perguntas que são dirigidas de São José são respondidas no interior da sua própria consciência através daqueles recursos que a Escritura tem e que é próprio da cultura da época e da cultura bíblica. Os sonhos, as visões. São José não tem palavra, mas faz-se palavra. É a palavra da presença constante, a palavra do acompanhamento, a palavra da solicitude. José é um homem solícito, parte, toma decisões, abre caminhos, parece que não diz o que vai fazer, mas faz. Parece que não sabe muito bem que horizonte vai tomar, mas toma. E conduz assim um bocadinho os fios da história de uma família. Uma família simples, uma família humilde, uma família em que está presente a palavra, a encarnação da palavra de Deus, mas que não está presente por forma impulsiva, por forma poderosa, está no silêncio. Porque Jesus Cristo também, até aos 30 anos, é o silêncio de Deus na história dos homens. São José é encantador. Ele inspira muitas histórias de amor a Deus e transformação de vida. E é isso que nós vamos acompanhar agora. Eu tive uma experiência que hoje eu tenho um pouco mais de entendimento sobre e eu posso defini-la como uma experiência mística. Eu já ouvia falar sobre São José, sempre tive uma criação católica, a minha família sempre me indicou esse caminho. Mas José, para mim, às vezes era só mesmo como um personagem de um presépio. Eu não tinha tido essa profunda experiência com ele e tinha sempre um grande zelo, um grande respeito, porque a minha família sempre me disse que ele tinha sido escolhido por Deus para ser o pai adotinho de Jesus. Então, com toda certeza, ele era alguém especial, era alguém diferente e já marcado. Mas mesmo assim, às vezes, o maior entendimento que eu tinha era de uma peça de presépio. Eu sempre usei óculos na minha vida, desde novinho, né? Eu tive um problema nas vistas e aí eu tive que usar óculos por causa disso. Só que aquilo me incomodava bastante. E aí eu decidi fazer aquela cirurgia corretiva de grau. Eu fui até a cidade de Belo Horizonte, numa clínica que é muito renomada, e decidi fazer essa cirurgia. Nós fizemos os exames, verificamos tudo ali na parte da manhã. Estava tudo certo. Entrei com a aprovação com o meu plano de saúde. Nós fizemos o pedido e foi tudo autorizado. E o médico ficou muito na expectativa também, porque tinha dado tudo certo para o nosso exame. E ele marcou a cirurgia já logo para o período da tarde. O meu coração ficou na expectativa, porque era um sonho que eu tinha, deixar de usar óculos. E eu decidi, durante esse tempo vago, né? Entre o exame na parte da manhã e até a cirurgia que aconteceria na parte da tarde, eu decidi ir até uma igreja, porque eu tenho o hábito de tudo aquilo que eu faço, ir apresentando a Deus. Então, como eu teria aquele tempo, eu estava numa outra cidade que eu não conhecia bem, eu decidi ir até a igreja. Eu não conhecia muita coisa ali na cidade de Belo Horizonte, mas eu vi uma igreja linda, maravilhosa, muito bem disposta, logo no centro da cidade, a região extremamente movimentada e aquela igreja imponente. E aquilo me trouxe uma certa curiosidade de ser naquela mesmo que eu vou. Mas na hora que eu entrei, o grande detalhe aconteceu. Na hora que eu pisei na igreja, eu fui tocado e tomado por uma forte presença de Deus, que na época eu não sabia explicar. Hoje eu tenho um pouco mais de entendimento, mas eu sentia como se fosse um grande abraço que eu tinha sentido naquele instante. Eu fui invadido de uma boa que foi extraordinária, que eu nunca em mim na minha vida, pelas pessoas que eu mais amei, pelas pessoas que estão na minha vida até hoje, pela minha família, não cheguei nem aos pés daquela experiência que eu tive. Eu senti um abraço tão grande que, de repente, eu comecei a chorar muito. Uma paz veio sobre o meu coração, uma sensação de alívio, de cuidado, de carinho, de zelo, e eu comecei a solucionar e chorava feito uma criança. Eu sabia que algo estava acontecendo dentro do meu coração, mas eu não tinha entendimento. Até que, de repente, eu olhei para o altar, eu vi uma imagem gigantesca de São José, toda branca em detalhes, em dourado, e ali, com muita dificuldade, consegui enxergar que eu estava chorando muito, mas muito, muito, muito. Todo mundo ao redor, olhando, eu escutei algo dentro do meu coração que dizia eu sou o José e, a partir de hoje, eu sou o seu pai e eu vou cuidar de você. E aquilo, para mim, já ter ouvido falar de José, se transformou em algo muito vivo. E aquele episódio norteou profundamente a minha vida. Logo depois, eu senti, mais uma vez, algo tocando no meu coração e como que a voz de Deus, eu tenho clareza que foi a voz de Deus por tudo aquilo que aconteceu após, justamente o Senhor dizendo para mim Olha, essa cirurgia, ela não aconteceu justamente porque eu te trouxe aqui, neste lugar, para colocar José como seu pai e para que não seus olhos naturais fossem curados, mas para que os seus olhos sobrenaturais, eles fossem abertos. E ali, Deus foi colocando detalhes do que aconteceria na minha vida. Por quê? Logo após esse episódio, eu passei a ter uma devoção mais viva, um conhecimento ainda maior sobre a vida de José, porque aquilo me provocou sobre todas as realidades. E passado esse período, eu decidi abandonar tudo, eu seguia uma carreira numa multinacional, eu tinha planos para poder ir embora para fora do país e eu decidi me dedicar à vida missionária, fruto do cuidado de José. Com muita fé e devoção no Padroeiro Universal da Igreja Católica, vamos juntos rezar a oração presente na carta Patris Corde, que o Papa Francisco escreveu para nós. E vamos juntos pedir que São José nos ajude a acolher a palavra de Deus e a colocar em prática. Salve, o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus, confiou o seu Filho, em vós, Maria, depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos o Pai também para nós e guiá-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendê-nos de todo o mal. Amém. Com São José aprendemos que a palavra de Deus tem poder de transformação e de bênçãos, até mesmo quando não são ditas em alta voz. E você, está valorizando e colocando em prática a palavra de Deus? Peçamos a São José que continue conosco, que interceda por nós e nos inspire ao pleno exercício da palavra do Senhor. São José, rogai por nós.